A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É uma moça Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Anjo? Ela é mulher E as mulheres são falsas Cheias de sortilégio O que é sortilégio? Eu não sei Não interessa Então fala em alto Vamos acordar Ora, deixa acordar Ela não mora nesta casa Olhem só Despertando O que faremos? Vamos nos esconder Será que as crianças já... Ah, então são homenzinhos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL